Olá a todos Esse fone de ouvido aqui O cliente disse que não está carregando Aí eu fui ver Eu não estou conseguindo conectar Não sei se entrou, olha Entrou demais, aí o plug não está conseguindo conectar Nessa entrada minha aí É até ruim, né? Isso é uma coisa pessoal, né? Vamos testar um negócio desse aqui Aí tem que limpar É complicado Vamos lá, tem uma bateria aqui desse tamanho Aí, que amplificador é esse? Que amplificador não deve ser Que está montado aí Não está entrando aqui Cuia é para cima Acho que está muito lá para dentro Isso foi a carregar agora Isso é chato, né? Começou a carregar Por conta Agora eu vi uma coisa, vem aqui Olha, olha lá dentro da Deixa eu focalizar Parece que tem um alumínio ali dentro Eu vou até usar as agulhas Não, não, a função já serve Parece que tem um alumínio ali Um papel alumínio ali dentro Deixa eu tirar aqui Como não é quadrado aí Como não é quadrado aí ele não acomoda Ele fica querendo... Tem como se fosse uma barreira Bem ali no final Na parede escura E o alumínio ali está Deformado Deixa eu pegar uma agulha Ele deu abrir para ver Ele já foi muito trabalhado ali Isso aqui vai ficar com um vídeo curto Eu não vou mexer aqui não Isso aqui eu vou ter Muita dor de cabeça E Praticamente nenhum retorno Mas ele... O fato dele ter Indicado que está carregando Eu vou só dizer para ele Conectar com mais cuidado, né? Então aqui A parte é para baixo A parte mesmo é para baixo Até aqui Aqui A gente está carregando Eu vou falar para o cliente ter cuidado Na hora de conectar Porque se eu for mexer aqui Tem essa paradinha aqui Que fica brilhando, né? Hum... Vivendo e aprendendo Olha, esse aqui está piscando E esse aqui Não está piscando Vou passar esse aqui para lá E esse para cá Não sei se tem alguma coisa a ver A gente que conserta A gente não tem essa incumbência De saber tudo, sabe? Dos aparelhos A gente tem O aparelho está na nossa mão A gente tem que entregar agora Chega o aparelho assim Por exemplo, eu nunca peguei um negócio desse aqui Pegando agora É um monstro? Não, não é um monstro Só que tem que... Por exemplo, esse aqui está acendendo, né? Assim, indicando que está carregando Agora aqui está quieto Mas tem a sequência de LEDs aqui embaixo Ou, ou... Esse lado aqui já está carregado, né? Aqui está ficando azul e amarelo Aperta igual o cego em tiroteio aqui Eu não sei se muda alguma coisa aqui Se a gente aperta alguma coisa E ele vai mudando Aí diz o número 1 Vou deixar um tempinho aqui Vou ver o que acontece Isso aqui deve ser... É Bluetooth, né? Ele deve estar enviando o sinal E quem estiver na área Ele vai pegar Deixa eu carregando aí Depois eu venho conversar com você aqui Ah, antes eu quero já agradecer Todas as pessoas que comentaram O último vídeo E disseram que assistem o vídeo todo Muito obrigado a você Eu faço... Aquilo ali que você vê É o que está acontecendo Entendeu? Eu pego, vou Primeiro penso nisso Depois nisso Depois nisso Eu vou eliminando Às vezes a gente procura atropelar No sentido de querer adiantar o serviço Mas às vezes a gente é obrigado A voltar lá para o princípio E ver de novo Vai do fuzil Vai tudo As primeiras fontes Para chegar às últimas fontes Mas obrigado a todos Que comentaram Tiveram À disposição de comentar Que assistem o vídeo todo Muito obrigado mesmo Deixa aí Daqui a pouco eu volto Eu vou até procurar no YouTube Alguma coisa Para saber Como é que ele funciona Pelo menos Bem querido O que está acontecendo é isso Ele tem que arrumar Uma fonte correta Porque esse mini USB Não está entrando não Então ele coloca esse outro aqui Que é o Mini HDMI Que funciona Deixa eu mostrar aqui para vocês Tá que ele está tocando Eu vou colocar um deles aqui Bem no microfone Deixa eu tirar para o vídeo De um lado Do outro lado Porque ele queixava-se De que não estava carregando Mas não estava carregando por isso Porque não estava conseguindo entrar E eu não vou mexer além disso O que eu fiz aqui foi Identificar que ele está funcionando Eu fui para o YouTube Saber como é que funciona isso aqui E é chatinho A gente só toca a digital Aqui onde está Essa digital Está vendo aí A gente vai tocando aí Muda uma, duas, três vezes Segura aí Vai mudando as funções Tem que estudar isso aqui Para poder Não ficar errando Mas o aparelho está funcionando Ele está carregando Eu só não sei como é Para sair desse um aí Que está direto Esse um É um imã que tem aqui É um imã que tem aí Tá Apenas como demonstração Identificação Do problema Eu acho Está aqui Deixa eu ver se dá para você ouvir Aqui dá né Dá bem baixinho Porque tem que ficar dentro Do pavilhão Aqui não está Se deu para ouvir né Outro canal Outro lado Apenas como identificação Fica aí a demonstração Dessa parte Agora que eu entendi Querido O outro reparador Ele fez aqui Um elo Para que a alimentação Chegue direto Aqui no No conector Esse fio Que está Balançando aí Eu não entendo Se esse aqui Era o original O fato é que Quebrou né Aí houve uma Ação de reparar Esse aqui Está como terra Esse aqui Esse fio ali Ele está sendo usado Como terra E esse aqui Vem do Positivo Eu estou olhando Mas para você ver Como é que é por dentro Eu fui lá aprender Como é que funciona Isso aí Ah Só está carregando Um lado Tá bom Só esse lado aqui Que está carregando O outro não está carregando Aqui Eu vou dar por perdido Querido Isso aqui Eu não vou Me debruçar A quantidade De energia Que eu vou precisar Aqui Para reparar Isso aqui Não vejo Que compense Assim Para mim Aí eu Depois que eu percebi Isso eu troquei Os fones De um lado Para o outro Para poder carregar O outro Que só um Estava carregando E agora Ele fica assim Não tem Jeito A não ser que Eu ressoie Esse ponto aqui No lugar Que estava Aí ele fica Sempre como se Estivesse carregando Não está A bateria Não está A fonte ligada Nele Deixa eu ver Se eu coloco Ele como estava E entregar Para o cliente Porque é uma briga Querido Assim Na minha interpretação Briga perdida Não tem como Reparar Isso aqui Amigo Não ficou Registrado Aqui As linhas Por onde vão Os contatos Aqui Do mini USB Ele até Tem um fusível Aqui Aí está assim Por exemplo Eu quero Ele não Ele não para De piscar Ele vai até Gastar toda a bateria Aí se eu dar Como se fosse Um reset Desse fio Aqui Para o terra Aí para Aí se eu colocar Lá no pino Onde ele é soldado Aí eu tenho que esperar Um tempo Ó Bota Conectar Onde é que está A fonte Eu quero Falar Sobre um Assunto Sobre um Software Espião Que Israel Inventou Chamado Pegasus Que está dando Uma confusão No mundo Aí Que em tese Era apenas Para governos Terem Outro tipo De gente Eu já toquei A arma Vendo Se eu ligasse Só O carregador Sem esse fio Está conectado E ele carrega Só um lado Eu não terei Como reparar Isso Querido Eu Até tenho Paciência Eu tenho Muita paciência Trabalhar Com coisa Pequeninha Assim É Curioso Para mim Trabalhar Com essas Coisas Pequeninhas Assim Mas Às vezes Assim Que não é uma Questão de paciência A desinformação Porque eu teria Que ter Pelo menos As linhas Por onde Passavam Aqui Os contatos Do mini USB Não tem Arrancou tudo Aqui Pelo que indica E deve ter Que danificado Mais coisas Porque Está carregando Apenas um lado Olha Apenas um lado O outro Não está carregando Eu vou entregar Para o cliente Paciência Só um detalhe Aqui Se ele tiver Assim Se ele tiver Feito Que ele Iniciou O procedimento Aí se eu tirar Ele vai Continuar Até acabar A bateria Dando a entender Que está Carregando É que eu fiz Para segurar O fone Para carregar Dos dois lados E Para fechar A portinha É que eu fiz É que eu fiz O que eu pude Mas Não deu Para recuperar Aqui não Amigo Não deu Não deu Porque se eu Desmontar Esse Conector Aqui Que ele gostaria Muito Que ficasse Reparado Eu simplesmente Eu não tenho As linhas Que Indicariam Onde Era tal Coisa Não sei se Passa por baixo Deve passar por baixo Olha aqui Tem trilhas Aqui Aí Fica assim Pegar Para o dono Lamentar Não poder Ter sido A primeira Pessoa A pegar Ele Levou Para outro Se ele Traz Para mim Eu Teria Outra Abordagem Paciência Amigo Não sei Que foi Foi Quebrou Quebrou Recupera Mas Assim Melhor Não Entrar Nessa Briga Boa Sorte